Oi gente, sejam todos muito, como eu sempre digo, muito bem-vindos aqui no Cozinha Amiga, o programa mais gostoso da televisão brasileira, hoje com o casal rico, né Flavinha? Oi gente, como vocês já sabem, o casal rico sempre trazendo muitas novidades, mas com muito amor, porque quanto mais amor, mais sabor. E hoje eu trago pra vocês uma melusa saborosíssima no molho batido, gente, inacreditável o sabor. E você Flavinha? Eu vou preparar uma sobremesa que é fantástica, é típica dos Estados Unidos. Que chique! Olha, é charmosa e muito deliciosa, é cestinha de brownie com sorvete. Flavinha, só de falar já deu água na boca, né? Um massa, só um filé de melusa, no molho batido, gente, uma delícia. E a sobremesa, meu amor? Cestinha de brownie com sorvete, olha que espetacular, rico! Olha, eu já vou começar a fazer o filézinho de melusa, vamos lá? Bora lá! Olha só, é muito simples, é muito prático, porque gente, tudo que você tem em casa, né, pra gente ajudar aí no seu dia a dia. Vamos colocar o azeite, pode colocar uma quantidade generosa, porque sempre, aqui no caso, de ficar um pouco mais molhado pra gente, é melhor. Aumentar um pouquinho o fogo aqui, olha só. Já vamos colocar pra refogar a nossa cebola, tá vendo? Ah, eu tenho a cebolinha roxa, posso usar também? Pode usar a cebolinha roxa. Vou deixar aqui dar uma refogadinha. E sabe quem eu vou chamar, que eu tô morrendo de saudade? Que topar de vaso que voltou, sabe? Ai, que gostoso! Sandroca, vem pra cá, Sandroca, par de vaso hoje, tudo bem? Seja muito saudade de você. Ela já chegou, já querendo puxar um saco da minha vida. Hoje eu vou ficar conversando com você. Seja muito bem-vinda, Sandroca. A gente tava sentindo muito a sua falta. Eu também tava sentindo a falta de vocês. A Sandroca é a nossa mãe dona, gente. De todos vocês aqui. Ai, que delícia, Sandra. Tá certo aqui? Tá certinho. Vamos deixar refogando, tá vendo? Isso. Tá sentindo o perfuminho já? Tá. Bom, né, Sandroca? Muito gostoso. Tava todo mundo sentindo a falta aí, Sandroca. Você gosta de peixe? Gosta de peixe, não gosta? Peixe eu gosto. Comeu muito peixe na Europa, né? Comi. Foi pra... É, Sandroca. Ó, vamos lá, gente. Então, colocou aqui a sua cebola. Já tá refogando, tá vendo? Que delícia, gente. Que coisa fácil. Rapidinho. Já vamos entrar com o tomate picado. As pessoas perguntam muito, Flavinha, se pode ser o tomate sem pele, aquele que você já comprou. Aquele pelado mesmo. O pelado. Também pode, tá? Tá. Porque tudo isso, na verdade, vai virar um caldo, né? Eu vou fazer um caldo, como vocês estão vendo na mesa. É muito, muito legal. Vamos entrar já com o coloral. Coloral só pra dar aquela corzinha. É, pra dar aquela corzinha, dar um sabor bem gostoso, diferenciado. Mais vistosa, né? E vamos entrar já com a água. Ah, Rico, o pessoal pergunta muito, sabe, Flavio, a respeito da água. Eu posso colocar... Deixa eu colocar pra cá. Eu posso colocar um pouco mais de água pra fazer um caldo, um pouco mais de caldo, porque vai render pro meu pirãozinho. Pode colocar um pouco mais. Depende muito do número de pessoas que você tá recebendo. Mas como é que a pessoa vai saber se o caldo tá mais líquido ou mais espesso? Como que é? É, aí que tá. A gente vai incorporando os ingredientes, né? No caso aqui, eu já vou mergulhar o nosso filé de merluza. Passa pra mim, Flavinha, por favor. E aí, ele vai deixando apurando, Flavinha. Conforme vai apurando, ele vai... Ó, tá vendo, gente? Ele vai enroçando, né? Olha o filézinho, que delícia de merluza. E a merluza é bacana, sabe por quê, amor? Tem o omega-3, é feixe. Tem o omega-3, é uma baita proteína bacana, vitamina. E outra, o preço é muito bom. Muito acessível, né? É muito acessível. No mercado, agora você vai... Você tá encontrando com facilidade a polca também. A polaca do Alasca também é legal. Ah, legal. E eles são muito... Obrigado, Sandron. E eles são muito... É bem resistente. Então você tem que ter peixes que eles vão segurar e a fibra não vai soltar. Às vezes esquenta um pouquinho, ele já desmancha, né? Não é o caso da nossa merluza. É, porque às vezes a pessoa não tem merluza em casa, então pode ser... Pode ser pescado, pode ser... Uma dica também, sabe o cação? O cação é bem legal. Mas o que você faz? Uma dica muito importante. Você deixa ele nessa situação aqui, ó. Vou deixar aumentar um pouquinho o fogo aqui. Você deixa nessa situação. Ele vai ferver. Quando ele começou a ferver, ele já pegou um pouquinho do gosto. Você tira, reserva e deixa esse molho apurar bastante. Quando engrossar, você devolve o salmão pra ele agrupar um pouco mais esses sabores. E aí a gente vai dando continuidade na receita. Pega um pouquinho pra mim, por favor, a salsinha. E esse raminho que eu coloquei pra vocês... Esse raminho é de alecrim. É de alecrim. Eu vou deixar aqui na mão, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Ah, Rico, eu gosto um pouco mais do coentro. Pode colocar o coentro também, tá bom? Olha que bonito que vai ficando. Ah, Rico, parece muito com uma muqueca. Parece com uma muqueca. Só que é diferente, ó. O raminho eu não vou colocar o galinho todo. Aqui você dá aquela debulhada nele. Tá vendo que legal? Pra dar aquele sabor. Acentuar o sabor, né? Faz a diferença. Gente, faz a diferença. É muito gostoso o alecrim no peixe. Vou deixar pra cá. Vou deixar por um pouquinho mais. Ó, daqui, ó, que você tá vendo? Ele já tá fervendo. Tá vendo como é rápido, Flavinha? Ó, quando você for mexer, essa situação aqui, ó, tá vendo? Pra você não desmanchar as postas, você vai deixar aqui, ó, devagarzinho, pra cá. E vai mexendo entre as postas, tá vendo? Eu percebi que você tá mexendo com muito cuidado aí, Rico. É, com muito cuidado. Pra você não desmanchar. Pra você poder servir também com elegância. Aí vamos, mais uma pitadinha de sal. Viu que eu coloquei um pouquinho só? Um pouquinho, um pouquinho. Ah, Rico, quero entrar com um pouquinho de pimenta aqui? Pode entrar com um pouquinho de pimenta também. Aqui o que a gente vai fazer? Vou dar mais uma mexidinha. Olha só, que delícia. E o perfume? Fala pra mim. Tá, tá muito gostoso. E vamos experimentar. Já pra ver, a quantidade de sal está boa. Hum, muito bom. Muito bom, tá aqui. Por favor, obrigado. Agora nós já entramos com o leite de coco. Ele vai dar aquela engrossada no nosso caldo. Nossa, o leite de coco dá... É bom demais, né? Faz a diferença. Dá super um toque na receita. Faz a diferença, faz muita diferença. E super combina, né? Super combina, é muito bacana. Tem várias receitas da culinária brasileira, principalmente do Nordeste, né? Do Sul também tem muita... Eu só pensei aqui, não, mas no Sul também tem várias receitas com leite de coco. Aqui vamos dar mais uma mexidinha só no nosso peixe. Gente, eu sempre deixo pro final... Ah, Ricô, pro final essa situação? Sim. Vamos colocar um pouquinho mais de azeite aqui, ó. Por que, Flavinha, o azeite? Ele vai ajudar no aroma e o nosso molho, pra gente bater, vai ficar muito, mas muito mais saboroso. Nós vamos preparar e vamos deixar de lado as poças de peixe. Obrigado, Sandroca. Aqui, ó. Vamos deixar separado. Tá vendo, gente, como é diferente? Ah, você não vai conseguir tirar tudo, vai ficar um pouquinho do tomate, um pouquinho da cebola. Não tem problema nenhum. Tá vendo, amor? Ó. Ó, tirou pra cá. Pode tirar as poças. Ah, dissolve um pouquinho, por causa que... Ferveu a água, né, gente? Por mais que ele seja consistente... Acaba desmanchando. Acaba desmanchando um pouquinho. Mas tudo o que você colocou de sabor aqui vai pro liquidificador e vai voltar pra esse peixe. Gente, o aroma é muito, muito bom. Ah, eu sou suspeita em falar. Amo o peixe. Muito bom. Faz muito bem a saúde. Então, tá vendo, gente, ó? Vamos tirando todo o nosso filé de merluza daqui. Ah, vai ficar uns pedacinhos, não tem problema. A gente vai bater e vai devolver. Espalhamos na nossa forma. Olha que bonito que fica, meu amor. E depois você usa esse caldo, Rico? Esse caldo agora vai pro liquidificador. Ah, olha só que legal. Vamos preparar? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui os meus paninhos pra pegar essa panela. Ó, gente. Já vai direto pro liquidificador. E daqui, a gente vai devolver. O que tiver muito grosso... Eu pego com você. Tá vendo, Sandra? O que tiver muito grosso, gente, devolve lá pro seu peixe. Tá bom? Vamos bater um pouquinho? Ó, gente. Rapidinho. Bater o molho é diferente pelo fato de a gente estar batendo. E devolvemos todo esse sabor pro nosso peixe. Olha que bacana que fica. Tá vendo só? Muito prático, muito rápido. E garanto pra você, extremamente saboroso. Fazemos um carinho aqui com um pouco de cebolinha. Aí eu quero colocar um pouquinho mais de coentro. Pode colocar em cima. E tá pronto pra servir pros nossos convidados. E agora a gente vai pra nossa receita deliciosa, que é super charmosa. Sabe aquele dia, Rico, que você quer entrar na cozinha? E fala assim, quer um pedacinho? Nossa, só de olhar na mesa me dá uma boa. Não contente, não bastando. Quero mais um pedacinho? Mais um pedaço, que né, Regina? Pois bem, eu vou preparar uma sobremesa que é mega charmosa e deliciosa. Todo mundo gosta. Que delícia. Cestinha de brownie com sorvete. Ô, coisa boa. Olha que delícia, gente. Bora lá? Vamos começar pela calda, tá? Por que a calda? Porque a gente vai preparar a calda e depois vai reservar. Tá, no banho-maria. Ó, eu já coloquei aqui, já adiantei um pouquinho o chocolate. Tá. Chocolate em barra, meio amargo. Eu sempre costumo colocar chocolate meio amargo, tá? Manteiga. Manteiga sem sal. Aí eu não posso usar margarina no caso, tem que ser manteiga mesmo. Manteiga sem sal, tá? Sempre gosto de usar manteiga sem sal. E é muito importante, gente, não deixe ferver demais a sua água, porque senão você vai perder a complexidade do sabor do chocolate. Esse é o segredo, entendeu? Queima, né? O chocolate vai ficar acentuado, delicioso, tá? Bacana. Então, ó, rico. Pois não. Você mexe pra mim aqui. Mexo, mas é lógico. Por favor. Deixa comigo, deixa aí por aqui. Traz. Que amor, é assim, né? É, gente. Tem que ter companheirismo. Tem que ter complexidade, é. Ajudar na cozinha. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. E agora enquanto... Sexta-feira tá aí. É, sexta-feira é o... O Vale Night. Sempre falo, Vale Night, sexta-feira. É, ele tá achando, né, gente? Ele tá achando. Ah, tá bom essa droga. Obrigado. Agora, enquanto o Rico vai mexendo a calda, que a gente vai usar esta calda, na nossa massa, tá? Do ovo. Eu vou começar aqui com os ovos. Você pega um bowl. Ovos. Açúcar. Já derreteu aí, Rico? Como é que tá aí? Olha, tá quase pronto. Só tem um carocinho, é muito rápido mesmo. Aí depois você já desliga, tá? Tá bom, obrigado. A gente vai... A gente vai usar essa calda aí. Pra quê? Pra deixar o seu brownie ainda mais cremoso, tá? Olha só. O ovo, eu já usei o ovo. Mexa bastante. Eu vou usar um fuê. Sandroca, por favor, pega pra mim o fuê, que nesse momento a gente precisa... Ô, meu Deus, nem viu o fuê aqui. Tô ficando doida, Sandroca. O que que é isso? Só porque você voltou e eu fiquei emocionada. Ó, a caldinha tá pronta, hein? E agora eu venho com a calda, Rico. Tá pronta, tá na mão. Dá pra você despejar também? Tá quente aí, né? Pega uma luva ali, ó. Não, tá quente, já tá na mão. Pode ir. Pode ir. Vamos despejar a calda de chocolate com a manteiga. Pra quê? Pra deixar o seu brownie ainda mais cremoso, gente. Nossa, que delícia. Ficou muito fácil, né? É. Obrigado, cuidado, tá quente. Agora, olha, Rico. Fecheu? A gente mexe. Ah, sempre na mão, não usa a batedeira? Não. Ah, legal. Dispensa a batedeira, dispensa a liquidificador. Isso é muito prático, né, gente? Agora, pega aqui o fuê, por favor. Eu vou acrescentar sal. Por que o sal? O sal vai acentuar a sua receita, tá? Ai, mas pitada de sal, como assim? Você faz assim, ó. Pitadinha mesmo. Tá? Pitadinha mesmo, mas você pega o sal, tá bom? Chocolate, cacau aqui, ó. Cacau em pó. Cacau pra... Acentuar mais a doçura do brownie, gente. Ó, a gente vai mexendo bem, devagar. É, esse tem muito amor mesmo, né, chocolate? E vocês perceberam que o brownie não vai fermento e nem leite. Ah, que legal. E você... Ô, Sandroca, você sabe a história do brownie? Sabe, Rico? Não, eu não sei. Não sabe? Sim. Uma senhora tava fazendo uma receita... Enquanto eu vou mexendo aqui, gente, eu vou papiando com vocês, tá? Uma senhora tava fazendo uma receita na casa dela, ia chegar, né, os convidados, e ela esqueceu de colocar fermento. Ela tava fazendo bolo, bolo, bolo de chocolate, ela esqueceu e colocou no forno. Ela falou, meu Deus, tá sem o fermento. Ela falou, vai assim mesmo. E aí, foi servir pros convidados, os convidados adoraram. E aí se tornou um brownie, gente. Que bacana. É uma receita que fez, preparou errado e que deu super certo, gente. O errado que deu certo. É, e tá sendo um sucesso em todos os países. Ó, já tá bacana a massa, bem homogênea, tá bom? E agora a gente vai colocar... Aqui já tá a forminha, tá bom, meu amor? Aos poucos, a farinha. Bom, eu vou colocar tudo, gente, porque... Não mexe, já tá bom. É mais rápido aqui na TV, tá bom? Mas em casa você vai colocando aos poucos a farinha. O que que você precisa aqui? O brownie tem três segredos, tá? Eu vou passar pra vocês. Por que você, dona de casa, merece saber desse segredo? Quantidade exata de ingredientes. Segundo, forma de mexer. Você tem que esconder toda essa massa, deixá-la homogênea. Tá vendo aqui, ó? Eu vejo que você tirou o suê, você podia mexer com tudo. É, mas o suê, ele vai criando ar na massa. Bem delicado, é legal, muito legal. Aí você acaba perdendo a massa. Não é perdendo, vai virar bolo, tá? Tá. É nada mais um bolo cru que não cresce. Que é uma receita que ela vai ficando densa. E terceiro, é o tempo de cozimento. Se passar do cozimento, o que que vai acontecer? Vai virar bolo, tá? Muito bom. Olha só, ela tá ficando uma massa bem densa e macia. E já tá pronto, né? Forma untada, ó. Geralmente a gente usa essa aqui, ó, de cupcake. Tá bom? Forminha de cupcake. Forminha, muito legal. Então eu untei com manteiga e cacau. Agora, por favor, Rico, forno. Vamos pro forno. Quanto tempo? E qual temperatura? Pré-aquecido, pré-aquecido, 180 graus durante 30 minutos. Só que vai depender muito do seu forno, tá? Preste bem atenção aí, porque não pode crescer demais se não vira bolo. Fica lá, é como eu falo, né? Sapeando no seu forninho lá, porque ela vai começar a ficar um pouquinho crocante por cima. Aí, ó, tá na hora de você desligar. Aí você vai, gente, arrasar com sorvete de creme, de morango, né? Sandroca, linda! Vamos lá aí? Vamos, tem pronto já? Tem. Ah, tem. Sandroca, por favor, traga pra gente aí. Pronto. Olha só que bonitinho. Olha só, eu vou dar uma dica pra vocês, que esse brownie, esse brownie, gente, é super especial, tá? Ó, ficou pronto, bonitinho. Eu já fiz aqui, ó, eu já usei essa forma aqui, porque vai depender muito do diâmetro da sua forminha, tá bom? Eu tô usando um diâmetro bem menorzinho, então, bem pequenininho aqui, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó, a sua massa tá aqui, ó, tá plana, tá? Você vai vir aqui, ó, e apertar, 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 apertar muito. Ela afunda, ela se não tira. E de repente, ó, ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Olha lá, ó, um buraquinho pra quê? Pra você receber, pra ela receber o sorvete. Muito bacana. Aí você pode colocar sorvete de creme, morango. O que você quiser. E vamos pro momento mais gostoso do programa, né, Flavinha? Gostoso de comer e de receber a convidada, né, Rita? Sua sobremesa ficou linda, parabéns. É o seu prato estabelecido. Vamos lá receber a nossa convidada, pra lá de especial, que se inscreveu, por favor, Flavinha. Obrigada. Se inscreveu no nosso programa e hoje está aqui pra degustar o nosso prato. Vamos colocar aqui a nossa melusa, o nosso filhinho de melusa, pra nossa convidada, com muito carinho. A sobremesa. E faça você mesmo, inscreva-se no Cozinha Amiga, no Instagram, entre em contato lá com a nossa produtora, ela vai entrar em contato com você. E vai acontecer. Venha conhecer aqui a TV Gazeta e curtir esse momento especial com o casal rico. Como fez a Edna, vem pra cá, Edna, por favor. Seja muito bem-vinda, muito prazer. Tudo bem? Tudo bom, Edna? Os olhos, gente, olhos de mel. Seja muito bem-vinda. Olhos de mel. Por favor, sente-se aqui, fique à vontade. Sim, muito obrigada. Edna, quer dizer que você assiste os nossos programas? Não perde um, né? Não. Gente, ela falou que não perde um. Que bom, né? A gente fica super bem. Eu adoro a programação de vocês. E você trabalha com o que, Edna? Eu, atualmente, eu sou aposentada. Ai, que delícia. Ela já trabalhou bastante. Já, bastante. Agora assistiu o programa e faz as receitas. Sim, que é merecedora, né? Aposentada, merecedora. Vamos começar pelo nosso salgado, né? Por favor, fique à vontade. Obrigada. É um filé de merluza. Você gostou desse? É um diferente, um diferencial esse molho batido. Você gostou? Ah, o filé de merluza é muito bom. Ele está um pouquinho mais adocicado, depois de dar aquela compensação do sal. Mas está bom, Edna? Gostou? O sal é a gosto, né? É a gosto. Tem gente que gosta mais salgadinho. O pirãozinho também, eu gostaria que vocês experimentassem o pirão. Que delícia. Gostou? Muito bom. Saboroso, né? Muito. Sabe o arroz? Muito bom. Eu coloquei um arroz para a gente acompanhar o arroz primavera, mas também pode ser feito com uma salada, um verdinho, se você quiser experimentar, para compor também o nosso prato. Eu acho muito importante, né, Fabi? A gente tem a variedade. Sim, ficou bem acentuado, gostoso. Agora a gente quer que você experimente, por favor, Edna, a minha sobremesa. A gente vai continuar aqui, gente, comendo, viu? A gente vai continuar, mas eu quero que você experimente a minha sobremesa. Agora deixa eu perguntar, você gosta de morango ou de creme? Eu gosto de morango. Então, por favor, tá do seu lado. A correzinha tá aqui, fica à vontade. Olha só. Eu sou fã de brownie, né? Então não posso... Ah, sim, o brownie é tudo de bom, né? Olha só. Ele fica mais cremosinho. E são várias as dicas para você fazer um bom brownie, né? Não é fácil, não, gente. Pensa que é fácil, mas não é fácil, não. Mas é uma delícia. Gostou? Muito bom. Cremozinho por dentro. Nós queremos muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Dizer a você aí de casa que venha a Cozinha Amiga conhecer as instalações da TV Gazeta e fazer parte desse quadro conosco, né, Flavinha? Edna, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Fiquei muito feliz em estar participando. Obrigado. A gente é que agradece. E estava tudo maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você. Eu que agradeço. E agradecer todo o seu carinho telespectador, que é muito importante para o casal rico, né? É isso mesmo. E não se esqueça da frase que eu sempre digo. Case com alguém. Cozinha. Traga todo esse amor para os seus pratos. Porque quanto mais amor... Mais sabor. É isso aí, gente. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri